Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Em uma entrevista à imprensa agora há pouco, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o país tem instrumentos no curto prazo para cumprir a meta fiscal e fazer frente a eventuais riscos econômicos. Na verdade, a situação fiscal, enfatizando a palavra curto prazo, a situação fiscal que a gente tem hoje, de curto prazo, está muito melhor do que a gente esperava há quatro, cinco meses atrás. Do ponto de vista de risco fiscal de curto prazo, de risco fiscal de 2018, mesmo com o programa de subsídio de R$ 9,5 bilhões, que não estava programado, que não estava no orçamento desse ano, a nossa situação fiscal de curto prazo, hoje, é melhor do que era há quatro, cinco meses atrás. A gente sabe que falar em ajuste fiscal no Brasil, por um prazo mais longo, exige, exige necessariamente mudança na Previdência. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, também falou sobre a taxa de câmbio e a dívida líquida do setor público brasileiro. O governo hoje, o setor público brasileiro, ele é credor líquido em dólar. O que é que significa isso? Significa que, em momentos como esse, quando o dólar se valoriza, quando a nossa taxa de câmbio sobe, quando o dólar fica mais caro, a dívida líquida do setor público, ela cai. Quanto mais o dólar se valoriza, mais rápido cai a dívida líquida do setor público e melhora a estatística fiscal. É uma situação radicalmente diferente de 2002, radicalmente diferente. Em 2002, o setor público brasileiro, o governo federal, ele teve momentos de problema de financiamento. Além do governo, se deve do líquido em dólar, em 2002, de ter um nível de reservas muito baixo, se teve momentos que as pessoas não queriam comprar títulos públicos. Qualquer que fosse o vencimento, não é o caso agora. O secretário do Tesouro Nacional também afirmou que o Ministério da Fazenda e o Banco Central têm mantido contato permanente para discutir o cenário econômico atual. Praticamente todos os dias nós conversamos com o Banco Central do Brasil, pelo menos uma vez por semana. A equipe do Ministério da Fazenda tem reunião com a equipe do Banco Central do Brasil. Todos conversamos. Há uma sintonia perfeita entre o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o Banco Central do Brasil. Então, tudo o que está acontecendo na área de economia, todos os riscos possíveis, o que é normal em um ano de eleição e um ano que o cenário externo está bastante volátil também, todo o mecanismo de coordenação da equipe econômica está funcionando muito bem. E, novamente, a questão de risco hoje, na nosso ver, do ponto de vista fiscal, é menor do que era cinco meses atrás, falando de curto prazo, repetindo médio e longo prazo, o Brasil precisa equacionar a questão da pré-evidência. A produção industrial registrou o crescimento de 0,8% em abril na comparação com março. De acordo com o IBGE, em 10 dos 15 locais pesquisados, os resultados melhoraram. O IBGE informou também que as maiores variações positivas foram na Bahia e no Rio de Janeiro. O Brasil comemora 30 anos de autonomia tecnológica no enriquecimento de urânio. O presidente Michel Temer esteve hoje no município de Iperó, em São Paulo, para celebrar a data e participar do lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito brasileiro, o RMB. A energia nuclear pode salvar vidas quando usada no diagnóstico de doenças do coração e no tratamento do câncer, por exemplo. E o Brasil está mais perto de se tornar autossuficiente na produção da matéria-prima essencial para a medicina nuclear, o radioisótopo, com o início da construção do primeiro reator multipropósito brasileiro. Atualmente, o país gasta por ano entre 15 e 20 milhões de dólares com a importação de radioisótopos. A fabricação do insumo em território nacional vai baratear o produto e permitir que mais pessoas tenham acesso à medicina nuclear no Sistema Único de Saúde. Na prática, o que isso significa para a população? Significa que vamos conseguir realizar diagnósticos mais precisos de doenças e complicações, como a embolia pulmonar, infecções agudas, infarto do miocárdio, obstruções renais e demíncias. Significa que teremos uma das formas mais eficientes de detectar o câncer, uma vez que esta tecnologia permite definir o tipo de extensão de um tumor maligno no organismo. Além de produzir radioisótopos, o reator vai testar e qualificar combustíveis nucleares a serem usados no desenvolvimento de pesquisas. O complexo que abrigará o reator será construído em Iperó, cidade a cerca de 130 quilômetros de São Paulo. O custo total do projeto é de 500 milhões de dólares e todo o complexo deve ficar pronto em 2024. Os procedimentos hoje, tanto de imagem como de tratamento, quanto de imagem, principalmente os dois fatores de maior causa de morte, coração e câncer, com os áudios fármacos, você pode identificar a parte cardíaca e pode identificar e tratar a parte de câncer. Ao lançar a pedra fundamental para a construção do reator, o presidente Michel Temer destacou a importância do projeto para o país. O reator multipropósito e o lab-gene elevam nosso patamar em ciência e tecnologia. Promovem, na verdade, o desenvolvimento do Brasil. Na passagem por Iperó, o presidente Temer também visitou o Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica, onde está sendo construído o protótipo da engrenagem que vai mover o submarino nuclear brasileiro. O modelo terá três blocos, entre eles, o que vai abrigar o reator nuclear. Estamos dentro do bloco que vai abrigar as turbinas do protótipo dos sistemas de propulsão que vão ser instalados no primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. A ideia é criar condições idênticas para simular com segurança a operação do reator e dos sistemas integrados. A previsão é que esse protótipo fique pronto em 2021 e que o submarino nuclear comece a ser construído em 2022. E só nessa etapa do protótipo, o governo federal está investindo 2 bilhões de reais. Com isso aqui, nós conseguimos verificar se o projeto está adequado e como é que ele pode ser aperfeiçoado, de modo que a gente sempre consiga cumprir com os requisitos de segurança, licenciamento nuclear e ambiental. O presidente Michel Temer acionou a primeira turbina do protótipo, dando início à fase de testes dos turbogeradores. Ao final dos testes, um conjunto semelhante ao modelo será instalado no submarino nuclear. Finalizada esta etapa, o protótipo será usado como laboratório para o programa nuclear brasileiro. Estas instalações em que estamos falam por si só, dão uma ideia, não é? Da tecnologia avançadíssima, desenvolvida aqui mesmo, por nossos cientistas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Jornal da NBR, a TV do governo federal.